Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Municipal de Bungogi, sigla, vamos gi, categoria Banda Marcial, fundada em 12 de abril de 2002, Presidente Maria de Fátima, Regente Paulinho Itaparica, Dirigente Léo Martínez, orientador de linha de frente, Danilo Rumat, coreógrafo Danilo Mó Danilo Itaparica, Baliza Masuíno Rafael, repertório variado, agradecimentos, principalmente a Deus, a Prefeitura Municipal de Bungogi, ao secretário Sérgio Novaes, a secretária Maria de Fátima e o prefeito Caculo. E para vocês, e com vocês, apresentação especial de Dom Luchy! E para 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 vocês, apresentação especial de Dom Luchy! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí